1 Samuel, capítulo 14 Disse, pois, Jônatas ao seu escudeiro, Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Versículo 6 O relato de hoje envolve pai e filho, enquanto Saúl permanecia parado com seiscentos soldados, Jônatas formou uma dupla missionária. Somente ele e seu fiel escudeiro avançaram em direção às tropas inimigas. A fé que movia o coração de Jônatas encorajou seu companheiro. O encorajamento deu certo e ambos seguiram confiantes na guia divina. O sinal da vitória lhes foi dado por Deus e com bravura e engenhosidade surpreenderam aquela primeira guarnição de filisteus, de modo que até a terra se estremeceu. Deus agiu tão poderosamente naquele episódio que todos sentiram o impacto do terror de Deus. Saúl ficou tão desorientado que dava ordens e depois as desfazia. Houve um verdadeiro tumulto e até o povo que havia se escondido começou a sair e também perseguir de perto na peleja. Agora, imaginem passar por tamanha aflição e desgaste físico e ter que ficar em jejum. Na verdade, não era um jejum e sim mais uma ordem sem cabimento de Saúl. Um juramento de que ninguém comeria nada o dia inteiro. Só que o povo se achava exausto e extremo. Primeiro, Jônatas desconhecendo o juramento feito pelo pai comeu mel. E logo após, tamanha era a fome do povo que tomaram do despojo ovelhas, bois e bezerros, os mataram no chão e os comeram com sangue como se fossem animais selvagens. Que sendo horrível deve ter sido aquela. Resultado do juramento insensato de seu líder. Diante daquela vitória sobre os Felisteus, Saúl traçou um novo plano de guerra. Só que desta vez o sacerdote se antecipou e convenceu Saúl a consultar o Senhor. Mas aquele dia Deus não lhe respondeu. Concluindo que o silêncio de Deus era resultado do pecado de alguém, resolveu lançar a sorte sobre o povo. O fato de Jônatas ter comido mel descumprindo o juramento de seu pai lhe custaria a vida. Não fosse pela intercessão do povo ao reconhecer que foi com Deus que Jônatas saiu à peleja. Na tentativa de mostrar ser um grande líder, Saúl esqueceu do supremo líder. Jejum, sacrifícios e disciplina faziam parte do contexto religioso, mas foram utilizados para fins equivocados. Corremos o risco, amados, de estarmos tão absorvidos pelas responsabilidades que nos esqueçamos do principal, glorificar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 E sobre isto Paulo escreveu Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 Muitos têm confundido missão com marketing, apresentando ao mundo uma mensagem que pode se adequar de acordo com os gostos e preferências pessoais. Querem ser testemunhas de Jesus na bonança e popularidade do Sermão do Monte, enquanto rejeitam compartilhar dos sofrimentos da via dolorosa. Deus nos chama para vivermos a sua vontade e sermos bênção para o mundo, mas sempre em conformidade com os sagrados princípios de sua palavra. Pela graça de Deus, procure honrá-lo neste dia, então, tão certo como vive o Senhor, não lhe cairá no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Vigiemos e oremos. Bom dia, vasos de bênçãos. Rosana Garcia Barros 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 Rosana Garcia Barros